Isso é garrafa de cigarros papai Já deu dessa cidade, tá difícil esquecer Aonde eu coloco o pé, alguém pergunta de você Hoje eu resolvi sair, e fiquei sabendo que Inaugurou um barzinho, a cinquenta km daqui Vai que em outra cidade eu encontro outra alguém Tô a um metro e sessenta e também beijo bem Cinturinha fina e o cabelão preto Mesmas qualidades e os mesmos defeitos Curti sertanejo e tenha pegada Adora churrasco e cerveja gelada Falando a verdade eu queria um clone Igualzinho, igualzinho, só muda o nome Quem que não queria um clone, parceiro? Já! 7-0 Produções Garrafa de cigarros Já deu dessa cidade, tá difícil esquecer Aonde eu coloco o pé, alguém pergunta de você Hoje eu resolvi sair, e fiquei sabendo que Inaugurou um barzinho, a cinquenta km daqui Vai que em outra cidade eu encontro outra alguém Tô a um metro e sessenta e também beijo bem Cinturinha fina e o cabelão preto Mesmas qualidades e os mesmos defeitos Curti sertanejo e tenha pegada Adora churrasco e cerveja gelada Falando a verdade eu queria um clone Igualzinho, igualzinho, só muda o nome Ai que em outra cidade eu encontro outra alguém Tô a um metro e sessenta e também beijo bem Cinturinha fina e o cabelão preto Mesmas qualidades e os mesmos defeitos Curti sertanejo e tenha pegada Adora churrasco e cerveja gelada Falando a verdade eu queria um clone Igualzinho, igualzinho, só muda o nome Falando a verdade eu queria um clone Igualzinho, igualzinho, só muda o nome Bom demais!